Hoje temos um episódio inteiramente dedicado ao PlayStation Plus de Maio, porque um dos jogos é uma bomba! Vou só apelar a calma, não é literalmente uma bomba, mas é um jogo que é uma grande bomba! Confere, mas pronto, além dessa bomba temos também mais dois jogos adicionais. Exatamente, mas já vamos falar sobre isso, primeiro só relembrar aqui então que o PlayStation Plus vai sofrer algumas alterações, vamos ter três subscrições diferentes, Essential, Extra e Premium, portanto ficar atento. Não se preocupem que a vossa subscrição vai migrar automaticamente para aquilo que vocês têm em vigor neste momento. E por falar em migração, essa data já foi avançada, é 22 de junho, vai ser em 22 de junho que vai acontecer estas alterações e também já são reconhecidos os preços, não é Marta? Exatamente, os preços são então R$ 8,99, R$ 13,99 e R$ 16,99, portanto respectivamente para as três subscrições diferentes. E se ainda não és PlayStation Plus, repara bem no que é que nós temos hoje para te dizer acerca dos jogos que são gratuitos, sim, já ouviste bem, gratuitos em Maio. Marta dá-me um roof por favor? Não sei se neste caso, em vez de um roof, não era melhor tipo assim, sei lá, uma buvuzela. Ok, eu confesso que estou um bocado traumatizado com a buvuzela desde o Mundial de 2010, mas bora, buvuzela-me aí. Ok, então vê-me o que é que achas disto. Ainda é mais parvo com o que eu pensava. É uma buvuzela, não é? Elas eram assim, tipo estranhas e coisa. Malta, um grande prémio para a Marta, especialista em fazer sons estranhos. Pronto, é a buvuzela que temos. É a buvuzela que temos. Vamos então falar dos jogos do PS Plus? Ok, vamos falar dos jogos do PlayStation Plus, então dois jogos adicionais. Vamos aí, Marta. Queres ir mostrando aqui enquanto estamos falando? Sim, sim. Vamos aqui visitar a página da PlayStation Plus na nossa PlayStation 5. Temos então aqui os jogos gratuitos de Maio. Vamos começar aqui por este. Curse of the Dead Gods. Curse of the Dead Gods. Curse of the Dead Gods é então um roguelike, um género que está claramente na moda, não é? E se gostas de jogos com templos amaldiçoados, como estamos aqui a ver nesta imagem, labirintos infinitos, armadilhas mortais e monstros, isto é claramente para ti. E olha só o aspecto deste jogo. Espetacular. Faz-me lembrar Hades, não é? É, eu não joguei o Hades, mas o que vi do teu gameplay, sim, faz-me lembrar bastante. Lembrar um bocadinho. E também aquela temática toda dos deuses. Nós vamos lutar contra hordas de inimigos, estátuas que cospem fogo, explosivos e ainda outras coisas assim manhosas. Com muita pena nós, este jogo não tem uma coisa que é cabras-zombis. Está descansada Marta? Eu não te vou pedir para fazer novamente, mas se a malta lá em casa quiser ver do que é que estamos a falar, podem aqui na descrição deste vídeo, vai ficar o link para o vídeo em que a Marta faz o som de uma cabra-zombi. Façam um desafio, vejam aquele item tendo-se partir a rir. Como aconteceu comigo. Foi com pouca qualidade, só para que saibam. Foi muito, muito bom. Muito realista. Ora bom, não é o único jogo. Só este cabra-zombis era muito realista. Não é o único jogo de maio, temos outro jogo. Qual é que é, Marta? O outro jogo que tem aqui. Temos então o Tribes of Midgard. A nós, porque é um jogo cooperativo, sabias? É, sim, a mim adequava-se de certeza, a ti não sei. Mas a diferença é que não somos, se não era só a dois, não era até dez jogadores e basicamente nós temos que defender IGDRAZIL e prevenir que aconteça o Ragnarok. Olha, se essas forças do mal querem trazer o Ragnarok, para mim podem trazer o Ador God of War. Ainda não está nessa fase, mas basicamente vamos trabalhar em conjunto, construir a nossa vila, portanto tentar proteger-nos ao máximo, que é para quando o Ragnarok acontecer, não é? Nós estávamos preparados. Mas atenção que isto é um jogo bastante desafiante. Eu já vi gameplay, inclusive. Já experimentei jogar, já fiz o download, não é? Para ficar, para jogar. Mas tenho que arranjar os meus nove amigos da vila. Exatamente. Só lembrar então, nós falamos sempre disto, mas já sabem, no PlayStation Plus vocês têm que adicionar os jogos à vossa biblioteca. Eles não ocupam espaço, ficam lá para depois mais tarde, quando quiserem instalá-los, ou então instalá-los aos jogos e jogar. Têm aqui o fazer no mês em que está válido, ou seja, maio. E também em maio, como eu vos disse, são três os jogos. Já falámos do Tribes of Midgard, do Curse of the Gods, mas há mais um. Há mais um. E esse é o... FIFA 22! Lembra-te? O FIFA 22! Exatamente, lembro-me perfeitamente da vizinhança toda. Bom, malta, FIFA 22 é até um dos jogos de maio da PlayStation Plus. E já agora, se por acaso instalarem o FIFA 22, não se esqueçam de ir também aos extras, porque tem lá uma surpresa. É verdade. Este pack inclui 11 jogadores 82+, ou seja, jogadores com pontuação 82 ou superior, e um icon encostado. É verdade. E é sempre bom ir aos extras, porque este mês tem o pack foot completamente grátis e ainda um jogo extra. Além do FIFA e dos outros dois jogos, temos também o Together Project Indigos Chapter 1. Mas ainda há mais, não há, Marta? Há muito mais. Ah, e é sobre FIFA também, ou seja, temos aqui uma novidade para vos dizer. Estreou hoje, portanto, já, certamente, que já ouviram falar de um torneio que está a acontecer, de FIFA 22. Este torneio é só na PlayStation 4, portanto, só os jogadores que têm a PlayStation 4. E esta competição vai arrancar hoje e vamos ter duas rondas de qualificação, portanto, a primeira é a 17 de maio e a segunda a dia 29 de maio. A data da final ainda vai ser anunciada, mas os prémios vão entre os 20 e os 150 euros em crédito na PlayStation Store. E o grande vencedor vai levar para casa 500 euros em dinheiro. 500 euros? Ah, pois é. Ótimo. E para quem está lá em casa a pensar, como é que eu posso ganhar os 500 euros e todos os prémios que o Gonçalo acabou de dizer? Como é que tu podes ganhar todos os prémios que o Gonçalo acabou de dizer, Marta? Basta então inscreverem-se na PlayStation 4 ou então no link que vamos deixar aqui na descrição. Exatamente. E já agora também dizer que o embaixador do torneio é o António Raminhos. E como não podia deixar de ser, não é? Exatamente. Portanto, aqui um grande embaixador deste torneio. Já sabem, já começou, podem se inscrever e atenção às rondas de qualificação para não perderem então a oportunidade de ganhar esses prémios. E pronto, foi um programa dedicado ao PlayStation Plus de maio. Não se esqueçam de decidir aos jogos. Mas antes de terminarmos, não se vão já embora porque eu tenho aqui uma indicação que a equipa pediu-nos para dizer o seguinte, estou a ler, vou ler, está aqui. Quem já joga FIFA sabe que há um momento que é a abertura das cartas FUT. Certo? Certo, check. Cartas essas onde cada jogador tem os seus atributos. Continua lá a ler, Marta. E a nossa equipa lembrou-se que nem eu aqui o Gonçalo temos uma carta. Será que vamos ter aqui cartas? Não sei o que é que vai sair daqui. Quero ver. Mostra as nossas cartas. Ah, meu Deus. Quem é que escolheu a foto? Ok. Então isto são as cartas. Ok, a minha carta então tem 99 de Game Skills. Boa. Deve ser porque não há 100. Não, não há. De facto não há. Temos o Sim, que é de simpatia. Ok. 99 de simpatia. Uau. 99 de Fofura também. Oh, fofo. Depois temos ali 99 de Nice to Work. Ok. Estás a ver, não é? Estás a ver. Temos também 2. 2 de... O 2 é o quê? Jogos de terror, sacanhas. Ah, olha, confere. É o meu ponto fraco, é os jogos de terror. E depois tenho também, novamente, 99 em piadas. Quer dizer que quem fez a carta aprecia. Não sei se concordo. Vê lá a tua carta, Marta. Vamos ver a tua carta. Não sei se concordo. Portanto, somos 99 também, lá em cima, não é? Muito bom. Portanto, 99 de Game Skills. Ah, obrigada, claramente, não é? Porque vocês não viram ainda outros programas, não é? Que vêm ainda à frente. 99 de Simpatia. Certo. 99 de Fofura. Muito obrigada. 99 de Nice to Work. Claro, estás a ver, até agora estamos todos iguais. Verdade. Portanto, 2, ah, cá está. 2 de car, jogos de carros. Jogos de carros. Também podemos pôr jogos de moto. Isso ainda está para breve, não é? Ainda está para breve, mas sim. Eu gosto como o Game Skills é 99, mas ali no car, fica a 2. E depois, o último, sabes o que é que é o SCB? É o quê? Sons com a boca. 99 sons com a boca. Muito bom. Opa, nesta bruxa ela estava a matar. Bom, malta, com esta surpresa, ficam então anunciados os jogos para maio da PlayStation Plus. Não se esqueçam de fazer a adição dos jogos à vossa biblioteca, mesmo que não os joguem agora. E usem estas cartas, ouvi dizer que têm bons status. Sim, sim, estas cartas são magníficas. Ficar aqui um grande abraço para todos os colegas exploradores, mas um muito especial para quem for marcar golos com aquela carta do fute. Com qual delas? A terceira do terror? Carros, os carros não há problema, não é? Porque eles jogam com os pés, não é? É um celebrador. Tchau, pessoal. Faz lá a buvuzela para terminar. Como é que é possível? A minha tem tons, está a ver? A minha tem tons. Agora lá os dois fazerem ao mesmo tempo a buvuzela para terminar. Vai, um, dois, três. Oh, estamos a final. Tchau, tchau.